Repatriação, já está a caminho de Beirute, o primeiro voo da Força Aérea para resgatar brasileiros na zona de conflito no Líbano. Economia aquecida, agência de classificação de risco MUDES eleva a nota de crédito do Brasil e coloca o país a um passo do grau de investimentos. Saúde, nova opção de tratamento no SUS contra a anemia, vai reduzir sintomas adversos. Esporte, você vai ver que programas como Bolsa Atleta e o Segundo Tempo, além de revelar talentos, ajudam a reduzir a evasão escolar. Quarta-feira, 2 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a notícia do primeiro voo da FAB, que já decolou daqui do Brasil para repatriar brasileiros na zona de conflito no Líbano. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. A aeronave da Força Aérea Brasileira, um KC-30, decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, nessa madrugada, à meia-noite e 47 com destino ao aeroporto de Beirute, no Líbano. O voo com escala para reabastecimento em Lisboa, Portugal, tem previsão de durar nove horas. Além dos tripulantes, decolaram também médico, enfermeiro e psicólogo militares que vão prestar apoio durante a missão. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesse primeiro momento, a operação que foi batizada de Raízes do Cedro vai trazer até 240 brasileiros que decidiram deixar o Líbano por causa dos conflitos com as forças israelenses. Outros voos ainda não foram confirmados, mas devem ocorrer ao longo dos próximos dias. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio atualmente está no Líbano. São 21 mil pessoas vivendo no país. Na semana passada, os bombardeios israelenses causaram a morte de dois adolescentes brasileiros. Desde o início dos conflitos da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, em outubro do ano passado, os aviões da Força Aérea Brasileira já trouxeram cerca de 1.500 brasileiros e familiares que viviam na região. Então, Vanessa, devolvo para você ir no estúdio. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Olha, o avião que trazia o presidente Lula de volta ao Brasil apresentou problemas técnicos e teve que retornar à cidade do México, onde pousou com segurança depois de sobrevoar a região do aeroporto por cinco horas para consumir o combustível. Essa comitiva do presidente Lula embarcou novamente em outro avião que deve pousar aqui na base aérea de Brasília daqui a pouco, por volta das 10 da manhã. O presidente Lula esteve no México para acompanhar a posse de Cláudia Sheinbaum, a primeira mulher na história a comandar o país. Um momento histórico. Estou muito feliz. Sei que vai ser um bom trabalho. Estou orgulhosa dela. Muito orgulhosa dela. 200 anos após a independência, os mexicanos deram posse à primeira mulher eleita presidente do país. Cláudia Sheinbaum tem 62 anos de idade, é PhD em Engenharia de Energia e autora de livros e artigos que tratam de meio ambiente, mudança do clima e desenvolvimento sustentável. Em 2007, ela integrava o grupo de cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas, quando o IPCC recebeu o prêmio Nobel da Paz. Pelos próximos seis anos, Cláudia Sheinbaum vai governar a segunda maior economia da América Latina. Entre 2018 e 2023, ela foi prefeita da Cidade do México. Este ano, venceu as eleições presidenciais com quase 60% dos votos. Os mexicanos ocuparam a praça em frente ao Palácio Nacional para acompanhar de perto esse momento único. Telões espalhados pelas ruas também transmitiam a posse. A expectativa é alta com o novo comando do país. Temos muitas expectativas. Como professora, tenho altas expectativas dela, de que realmente nosso gremio mejore nossas condições laborais e, pues, cumpra com o que ha prometido. No Palácio Legislativo, 16 chefes de Estado e de Governo acompanharam a posse, entre eles o presidente Lula. Presidente, bem-vindo a México, presidente Lula. Pouco antes da cerimônia de posse, em conversa com jornalistas, o presidente Lula destacou a boa relação com o México e falou da expectativa sobre as relações com o país, sob o comando de Cláudio Schembar. Quando o México começou um processo de abertura muito interessante com o Brasil e nós chegamos a um fluxo comercial acima de 14 bilhões de dólares e há a possibilidade de crescimento muito mais. O mundo vai se surpreender com a qualidade da presidenta do México. Ela é uma mulher extremamente preparada do ponto de vista político. Ela é uma mulher extremamente simpática. Ela é uma mulher que vai fazer com que as mulheres sintam orgulho, sabe, de entrar na política. Eu espero que ela, com o jeito dela fazer política, ela possa contribuir para que as mulheres no mundo inteiro percebam que está na hora das mulheres, que são maioria em todos os países do mundo, assumam definitivamente de que a política é coisa de mulher. Vamos falar agora da economia brasileira. O mercado financeiro internacional está indicando mais um avanço na nota de risco do país. A agência Mouris mudou o patamar do Brasil e agora estamos a um passo de voltar a ter o grau de investimento, o que serve aí como um selo de bom pagador e dar mais confiança aos investidores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu essa mudança ao dever de casa feito pelo Brasil. Eu acredito que o relatório está em linha com o que a gente está defendendo aqui já há algum tempo, né? E se nós continuarmos perseverando nesse caminho de ajustando o fiscal e o monetário, nós temos uma grande chance de conseguir uma estabilidade da relação de dívida PIB, dos gastos públicos, depois de muitos anos de desequilíbrio fiscal. Desde 2015, quando nós perdemos o grau de investimento, nós perdemos em função disso, a desequilíbrio muito grande, que não foi sanada ao longo de todos esses anos. Você vê que o presidente Nua assumiu há pouco mais de um ano e meio e nós já tivemos duas elevações de nota. Nós estávamos a três degraus abaixo do grau de investimento e estamos a meio degrau, porque nós estamos a um degrau com um viés positivo. Então, realmente, se eu penso que o governo, como um todo, compreender assim que vale a pena esse esforço, que esse esforço que está sendo feito, ele produz os melhores resultados e continuarmos sem baixar a guarda em relação às despesas, em relação às receitas, fazendo nosso trabalho. Eu acredito, realmente, que nós temos uma chance de completar o mandato do presidente Luna reobtendo o grau de investimento. Olha, as empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como BETS, que não pediram autorização para operar no país, vão ter as atividades suspensas. Com isso, os apostadores, os usuários desses sites, têm até 10 de outubro para verificar se tem saldo disponível e pedir a restituição dos valores. Até 600 sites e aplicativos de apostas online que não solicitaram o credenciamento ao Ministério da Fazenda estão irregulares e serão proibidos de atuar. Essa lista vai ser fundamental para a gente fazer um crivo inicial e separar, de fato, as empresas que poderão atuar e, portanto, que poderão fazer publicidade, das empresas que não poderão mais fazer até que venham ao Ministério da Fazenda, peçam autorização para atuar nacionalmente. As BETs irregulares vão poder permanecer em operação até 10 de outubro, data em que serão retiradas do ar. Porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de apostas. Então, os 10 dias é para a pessoa verificar se ele tem saldo e pedir a restituição. Mas, caso contrário, já nos tiraríamos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo para proteger a poupança do eventual apostador. Nós vamos derrubar os sites porque os sites de aposta não podem estar disponíveis. Mas as casas com dinheiro depositado vão ter sempre o dever de devolver esse dinheiro para os apostadores. Neste ano, o Ministério da Fazenda instituiu a Secretaria de Prêmios e Apostas, que emitiu mais de 10 portarias regulando o setor. Já estão em vigor medidas como o acompanhamento das apostas pelo CPF do usuário e a proibição do uso para menores de idade. Até dezembro, deve ser concluído o processo de análise das empresas com o pedido de atuação no país. Se aprovadas, elas terão que pagar R$ 30 milhões de outorga para operar legalmente. A partir de janeiro de 2025, as empresas que operarem sem autorização estarão sujeitas a multas de até R$ 2 bilhões por infração. Além disso, todas as empresas de apostas deverão estar hospedadas no Brasil. Também devem entrar em vigor medidas para proibir o uso do cartão do Bolsa Família nas bets. Dados do Banco Central apontam que apenas no mês de agosto, beneficiários do programa movimentaram R$ 3 bilhões em apostas online. Utilizar de mecanismo como limite zero para o uso do Bolsa Família para o caminho de apostas de jogos, garantir por isso a proteção especial com as medidas técnicas mais adequadas. Atenção, a lista com as bets autorizadas a operar no país até o fim do ano está disponível no site sigap.fazenda.gov.br. Veja a seguir, nova opção de tratamento no SUS contra a anemia vai reduzir sintomas adversos do sulfato ferroso. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta, vamos falar do aeroporto de Sorriso, em Mato Grosso, que vai ser ampliado. Serão investidos pelo governo federal um total de R$ 104 milhões para obras de melhoria. Também foi lançado o edital de construção de um novo terminal de passageiros. A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2026. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre a estação do governo. Licitação para a obra do aeroporto de Sorriso, investimentos na ordem de mais de R$ 100 milhões, requalificação da pista, ampliação do terminal para 6 mil metros quadrados, requalificação e ampliação da Taxway, melhoria na segurança para a operação de voos noturnos e o terminal de mais de 6 mil metros quadrados, que vai dar conforto à população, além de aumentar ainda mais a capacidade do aeroporto. Eu não tenho dúvida que esse investimento é estratégico aqui para Sorriso e para toda a região. A região que representa 16 municípios, quase um milhão de habitantes. E esse conjunto de investimentos dialoga com a prioridade do presidente Lula, que é cada vez mais investir nos aeroportos aqui do estado. Já se vão agora quase R$ 700 milhões em aeroportos aqui no estado. Há exemplos do aeroporto de Cuiabá, que já foram investidos mais de R$ 200 milhões. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve em Teresina, no Piauí, e comentou o potencial do estado para a geração do hidrogênio verde. O programa foi sancionado pelo presidente Lula nesta terça-feira e garante investimentos de mais de R$ 18 bilhões por meio de incentivos fiscais para a indústria. A medida vale até 2032. O Piauí, tenho certeza absoluta, é o estado que vai puxar a fila do Brasil para entrar na produção de hidrogênio verde. O governo do estado do Piauí já tem um projeto, junto com a Green Energy, lá na região do Panaíba, que é o primeiro, é o projeto pioneiro na produção de hidrogênio verde no país. Tem também um outro projeto, com a parceira espanhola, também na região do Panaíba. Tem o potencial do Piauí ser a primeira siderúrgica totalmente verde no Brasil, porque tem a produção de minério ali em Piripiri. Então, a possibilidade dessa energia renovável sustentar a produção de uma siderúrgica, a expectativa é de geração de mais de 20 mil empregos. E o Piauí, pela sua característica, que combina ser um estado com o maior percentual da energia solar na sua matriz energética. Mais de um terço da energia do Piauí já vem da energia solar. Ter o maior parque de produção de energia eólica da América Latina aqui no Piauí. Ter o porto ali no Panaíba. Ter o minério de ferro em Piripiri. E ter o projeto da hidrovia do Panaíba, que completa esse modal. E ter tido a iniciativa do governador de já ter uma regra aqui no Piauí. E já ter essa participação nesse projeto da AgroEnergy. Não tenho dúvida nenhuma que o Piauí tem tudo para liderar no Brasil a produção de hidrogênio verde. E um projeto do Instituto Federal de Tocantins, que transforma cigarros apreendidos em adubo orgânico, ganha reconhecimento nacional. Trata-se de uma opção sustentável para a incineração de toneladas de produtos de tabaco retidos todos os anos pela fiscalização brasileira. O chamado cigarro verde gera renda, reduz custos e preserva o meio ambiente. O contrabando de cigarros no Brasil gera perdas fiscais bilionárias por ano. Segundo dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, IPEC, entre 2018 e 2023, o prejuízo foi de 10 bilhões de reais. Problema que afeta não só a economia, mas também a segurança e a saúde pública, já que fortalece o crime organizado e contorna regras sanitárias. Para combater essa atividade criminosa, as forças de segurança realizam operações constantes de fiscalização e controle. Levantamento da Receita Federal aponta que só nos quatro primeiros meses deste ano, uma ação conjunta resultou na apreensão de mais de 15 milhões de cigarros contrabandeados. Esse produto será incinerado. Mas a logística para armazenar e destruir essas mercadorias custa caro e causa impacto ao meio ambiente, já que o cigarro é feito com resíduos tóxicos, como a nicotina e o chumbo, e demora até uma década para se decompor. Na busca por uma solução, a Receita e o Instituto Federal do Tocantins criaram o projeto Cigarro Verde, que transforma o produto apreendido em adubo orgânico e inseticida natural. Nós lançamos, na verdade, um desafio para os estudantes, para que eles dessem uma ação sustentável para esses produtos. E a gente iria ganhar por quê? A gente iria economizar dinheiro público destruindo materiais e, ao mesmo tempo, a gente ia ganhar para a sociedade um produto que beneficiasse a todos. Então foi quando eles desenvolveram a ideia de transformar o produto do cigarro em adubo que pudesse ser utilizado para diversos fins. São utilizadas técnicas de compostagem e extração, começando com a fermentação dos resíduos de tabaco, seguida da adição de micro-organismos para acelerar a decomposição. Essa é a primeira das seis fases previstas e, por enquanto, a indicação é que o adubo seja utilizado em plantas ornamentais. A gente consegue descaracterizar esse material, separar em duas partes, digamos assim. A primeira apenas o tabaco e a segunda são papéis e filtros que vão para uma composteira e a gente deixa um período considerável, aproximadamente 90 dias e, a partir daí, a gente pode utilizar na agricultura, mas para culturas não alimentícias. Nesse plano piloto, as plantas ornamentais. Por exemplo, o crisântemo vai ser o primeiro teste. Estudante de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Tocantins, Diogo é um dos responsáveis pelo projeto. A gente sabe qual é o maior problema que a gente tem nessa questão de cigarro, que é um descarte pelos produtos químicos, afeto, meio ambiente. E a gente tendo esse conhecimento de que a gente pode transformar esses cigarros nesse composto orgânico, é uma coisa assim que é inovadora. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a pesquisa e agora quer expandir a ideia para outros estados. O projeto Cigarro Verde também fez sucesso durante o 14º Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação e foi premiado pelo impacto positivo a ser gerado. De um lado, a Receita Federal está tornando eficiente o seu sistema, tanto de apreensão quanto de reutilização do material, e o IFTO, do outro lado, utilizando em três frentes, no ensino, na pesquisa e também na extensão, que vai ser a sexta fase, ou seja, a transferência de tecnologia. O benefício disso é imenso, porque você transforma um produto do crime e você dá uma destinação social e sustentável para isso. Isso aí. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, está oferecendo um novo medicamento para pacientes com anemia por deficiência de ferro. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Flávia Grossi, que tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. A anemia por falta de ferro é uma das condições nutricionais mais comuns, atingindo 30% da população mundial. Trata-se de uma doença grave causada pela falta de ferro, que pode causar sintomas como a falta de memória, o cansaço extremo e até mesmo a falta de ar. Esse tipo de anemia, ele acomete principalmente a população de baixa renda, que geralmente não tem condições de fazer uma suplementação alimentar rica em ferro. A gente lembra que só no ano passado, o SUS gastou mais de 230 milhões de reais em internações por conta de anemia nos hospitais públicos de todo o país. Até agora, o medicamento disponibilizado pelo SUS para tratar a anemia por falta de ferro era o sulfato ferroso administrado em comprimido. Só que esse medicamento, ele traz algumas reações adversas, como por exemplo, anorexia, vômito e diarreia. O sulfato ferroso, ele também piora algumas doenças gastrointestinais, como por exemplo, a úlcera péptica, que é uma lesão na mucosa do estômago. A partir de agora, esses pacientes terão uma nova opção de tratamento. É o ferripolimaltose, que pode ser administrado em gotas, comprimido mastigável ou até mesmo xarope. Esse medicamento acaba de ser incluído na rede SUS como mais uma opção de tratamento para anemia por falta de ferro, ajudando a melhorar a qualidade de vida de milhares de brasileiros. Vanessa? Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E por falar em saúde, este mês é marcado pelo Outubro Rosa. Foi lançada uma campanha para reforçar a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Vamos voltar a falar com Jéssica Gonçalves, que tem também as informações sobre esse assunto. Oi, Jéssica. Oi, Vanessa. É isso. O tema da campanha é Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. E o objetivo é conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A campanha enfatiza a importância de hábitos saudáveis, exames regulares, como a mamografia e o papanicolau, além da vacinação contra o HPV, todos disponíveis no SUS e será veiculada em vários meios de comunicação. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil. Foram estimados 73 mil novos casos em 2024, com 66 registros a cada 100 mil mulheres. O câncer do colo do útero é o terceiro mais comum, com 17 mil casos por ano. Vanessa, devolvo para você. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Você vai ver a seguir, programas como o Bolsa Atleta e o Segundo Tempo, além de revelar talentos, ajudam a reduzir a evasão escolar. E Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, foi a convidada de hoje do Bom Dia, Ministra. A gente volta já já. Estamos de volta. Vamos falar de novas ações da Receita Federal para mediar conflitos e permitir o diálogo com pessoas e empresas que estejam com pendências de tributação. O objetivo é promover consenso e evitar punições aos contribuintes. Com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios do país, a Receita Federal lançou ferramentas para facilitar o diálogo entre contribuintes e a fiscalização. Uma delas é um novo setor interno chamado Receita de Consenso, responsável pela interlocução entre contribuintes e agentes, que passarão a procurar soluções para problemas fiscais sem necessidade de judicialização. O outro programa, chamado Receita Soluciona, será voltado para o mesmo tipo de resolução pacífica de problemas, mas apenas para figuras jurídicas, como instituições, órgãos e empresas. É um facilitador do diálogo. Repare, portanto, que não só nós não estamos mais evitando o diálogo do contribuinte, e isso é a postura do fisco por décadas, o entendimento diálogo. O fiscal não pode dialogar com ele, tem que ir lá e mutar se for o caso, ele não está lá para dar consultoria. Não só nós vamos reverter isso, como nós vamos incentivar esse diálogo por meio da Receita de Consenso. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o IBAMA firmaram um acordo para melhorar processos, reduzir os gargalos e incentivar os investimentos e o crescimento sustentável do país. O presidente da ABDI, Ricardo Capelli, falou sobre essa parceria no programa A Voz do Brasil. O nosso desafio hoje é fazer com que a economia cresça ainda mais. A economia, esse ano, já projeta um crescimento de mais de 3%, e isso significa gerar empregos para todos os brasileiros, para todas as brasileiras, gerar esperança. Esse acordo nosso com o IBAMA, a gente criou na ABDI um programa chamado Destrava Brasil, para destravar a questão regulatória, os gargalos regulatórios que existem nos órgãos reguladores para que a gente possa acelerar a análise e a eventual liberação de investimentos privados que ficam nos órgãos reguladores aguardando a análise de investimentos. A gente tem bilhões de reais em investimentos privados aguardando a autorização, a análise desses órgãos reguladores. Esse programa, a gente assinou com o IBAMA, é um acordo de apoio ao IBAMA. Foi construído em parceria com o próprio IBAMA, claro, com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. A ABDI, na prática, vai dar um apoio ao IBAMA, para que a gente possa trabalhar na modernização de sistemas, na reestruturação de sistemas, na aplicação de inteligência artificial, na análise dos processos. Você sabe que muita questão burocrática hoje em dia pode ser superada rapidamente. Questão burocrática da análise de processos com o uso da inteligência artificial. Então, é isso que a gente vai disponibilizar para o IBAMA, assim como também uma consultoria técnica para fazer análise de modelagem de processos, de fluxos, para agilizar. Nossa intenção é o quê? Acelerar, agilizar, destravar a análise de licenças para que a gente possa acelerar o crescimento e os investimentos no Brasil. Vamos falar agora de esporte. É difícil encontrar um brasileiro que não tenha vibrado com as dezenas de medalhas conquistadas aí por nossos atletas nas Olimpíadas e para as Olimpíadas de Paris. Mas o que muita gente não sabe é que por trás desse feito estão programas federais, como o Bolsa Atleta e o Segundo Tempo. Além de revelar talentos, essas políticas protegem os jovens e ajudam a reduzir a evasão escolar. Quer saber como? Quem explica é Roberto Camargo, no quadro Ponto Exato. O Brasil fez a sua melhor campanha nos Jogos Paralímpicos de 2024 e teve o segundo melhor desempenho de sua história nas Olimpíadas de Paris. E isso é resultado de políticas consistentes de apoio ao esporte no país. Um exemplo é o Bolsa Atleta, criado há 20 anos e que hoje é um dos maiores programas do mundo de incentivo direto a esportistas. Mas não é só isso. Tem outras ações que contribuem para ampliar o acesso aos esportes no Brasil. Achou interessante esse lance? Então vem entender o ponto exato dessa jogada comigo. O esporte praticado nas escolas promove valores como inclusão e cooperação essenciais para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens no seu preparo para o exercício da cidadania e na melhoria da qualidade de vida. O programa Segundo Tempo é um exemplo de ação do governo federal para fomentar e difundir o esporte nas unidades públicas da educação básica e do ensino superior. Uma grande oportunidade para encontrar futuros atletas. Você deve estar se perguntando, é muito investimento para revelar poucos talentos? Pois saiba que o programa busca também outros resultados. Além de democratizar o acesso ao esporte, o Segundo Tempo promove a diminuição da vulnerabilidade social, da evasão escolar e universitária, além da promoção da inclusão e do respeito às questões de gênero, orientação sexual, raça, etnia e religião. Desconfiado, você quer saber? E se o estudante quiser seguir carreira de atleta? Aí entra em jogo o Bolsa Atleta, o programa do governo federal de financiamento individual. O beneficiário recebe uma mensalidade para ajudar a custear gastos relacionados a seu treinamento. Os valores variam de acordo com a categoria do esportista contemplado, que vai desde atletas de base até atletas olímpicos e paralímpicos, havendo um acréscimo no valor de acordo com o lugar conquistado no pódio. Já entusiasmado com o esporte, você quer saber se também pode contribuir para o desenvolvimento de atletas. A Lei de Incentivo ao Esporte permite que recursos provenientes de renúncia fiscal de pessoas físicas ou jurídicas sejam aplicados na forma de doações ou patrocínios em projetos esportivos nacionais voltados para crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos. Além de beneficiar os atletas individualmente, o investimento no esporte tem o potencial de gerar impactos sociais e econômicos positivos em larga escala. Comunidades mais saudáveis, jovens mais engajados e a promoção da paz e da inclusão social. Sem contar que o esporte é fonte de alegria, prazer e realização. Até a próxima! Pois é, e hoje mais cedo teve aqui no Canal GOV o programa Bom Dia Ministra com Macaé Evaristo dos Direitos Humanos e da Cidadania, que assumiu a pasta recentemente. E a Karine Mela está aqui comigo no estúdio pra trazer os destaques da edição de hoje. Onde é, Karine? A posse dela foi na sexta passada, né? Oi, Vanessa, isso mesmo. A ministra Macaé Evaristo tomou posse na última sexta-feira. Ela já estava lá, né? Tomando o pé do Ministério da Pasta, mas a posse oficial foi na última sexta-feira, Vanessa. E aí, uma das coisas interessantes que ela trouxe foi sobre anistia. Na última segunda-feira, um grupo foi protestar ali na frente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com medo da paralisia nos processos de anistia, né? Aquelas pessoas que tiveram familiares torturados na época da ditadura militar, que recebem indenização e tal por meio do programa de anistia. A ministra disse, Vanessa, que ainda tem 7 mil processos para serem julgados. E segundo ela, a expectativa é que até 2026 essa fila ande bastante, quem sabe até zerar essa fila, mas são processos que têm que ser analisados com bastante cuidado. E a ministra trouxe um pouco disso para a gente. Olha, ela também disse que está disposta a direcionar o Ministério para, enfim, para razão disso tudo ser criado, né? Por isso ela vai trabalhar com foco em pessoas que são muitas vezes esquecidas pelas políticas públicas, como aquelas que têm alguma deficiência. Vamos ver. Pensar política para pessoas com deficiência no nosso país é pensar cidades acessíveis, é pensar políticas que incrementem o desenho universal, é a gente dialogar no âmbito da ciência e da tecnologia a necessidade que o país tem de desenvolver, eu vou dar um exemplo, prótese de joelho para a aquisição do SUS, né? Melhores próteses de joelho, que muitas vezes aí dão investimento alto, feito pelo SUS, porque a gente não tem as melhores próteses produzidas aqui no Brasil. Então também é incrementar a empresa nacional, a ciência no país, para a gente melhorar a condição concreta de vida das pessoas. Outra preocupação da ministra foi com as crianças e adolescentes, que segundo ela também terão tratamento prioritário na gestão dela e que ela pretende aprofundar aí a discussão em temas sensíveis, como o ambiente digital e a pedofilia. A gente está falando da garantia, da proteção integral a crianças e adolescentes e de um tema que muitas vezes as pessoas silenciam, como por exemplo, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, a luta contra a pedofilia, a gente cuidar das crianças do ambiente digital e aos riscos que elas estão expostas nesse ambiente. Olha, a ministra Macaé Evaristo assumiu o cargo, Vanessa, depois daquelas acusações de assédio contra o ex-ministro Silvio Almeida e ela foi muito clara ao reconhecer a existência de diversos tipos de assédio em todos os ambientes, em todo tipo de trabalho, em todas as classes. Para ela, o país precisa de mecanismos institucionais fortes para que denúncias de assédio moral ou sexual tenham investigações rigorosas. Assédio, ele existe, infelizmente, no nosso país e ele é fruto de uma construção histórica também, porque o nosso país é patrimonialista, é machista, é racista e sempre que você tem relações de poder estabelecida e isso é da sociedade, muitas vezes isso se materializa no assédio aos trabalhadores, que no geral é a parte mais frágil da relação. Então, o que eu defendo? Eu defendo que a gente tenha mecanismos institucionais muito bem desenvolvidos, comunicados, para que esses processos tenham a devida apuração. Uma primeira mudança que nós estamos fazendo no âmbito do Ministério está ligada a quem acolhe essas denúncias, não é a quem, ao espaço institucional que acolhe essas denúncias. Nós temos no Ministério um programa de integridade que está pronto, publicado, mas é preciso que ele se efetive dentro da institucionalidade. Porque não adianta só fazer a portaria, é preciso que a institucionalidade encarne esse processo. É, essa ministra tem muito trabalho pela frente, né, Karine? Muito trabalho, Vanessa. E uma das coisas que ela falou, Vanessa, ela acabou de assumir, então ela falou, eu quero voltar com 100 dias dela à frente da pasta para trazer números e boas novidades. Tomara, né? Sim, para responder as perguntas dos jornalistas de todo o país, né? Por falar nisso, amanhã tem mais, Bom Dia Ministro? Amanhã tem mais, amanhã, a partir das oito da manhã, a gente vai estar com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, espero todo mundo. Excelente, primeira vez o ministro aqui, né? Primeira vez, então, a partir das oito da manhã, Ricardo Lewandowski no Bom Dia Ministro. Eu vou assistir, vou lá. Obrigada, Karine. Eu que te agradeço. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira, até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto